A atualização é obrigatória para todos os produtores com animais de produção de qualquer espécie sob sua guarda. Boi, vaca, porco, frango, peixe, cabrito, cordeiro e outras espécies, você tem uma obrigação a cumprir agora nos meses de maio e de junho. Segundo a gerência de saúde animal, existem 155 mil propriedades no Paraná e 192 mil explorações pecuárias. As principais espécies somam mais de 8 milhões de bovinos, 7 milhões de suínos, 20 mil aviários, 240 mil equídeos, além de outros animais. A campanha de atualização dos rebanhos começa em 1º de maio e segue até o dia 30 de junho. O Paraná foi reconhecido internacionalmente como área livre de febre afetosa sem vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal em 27 de maio de 2021. Como compromisso do Estado, há necessidade de se realizar o cadastro de todos os animais uma vez por ano. O Estado do Paraná assumiu compromissos formais de conhecer de forma detalhada e permanentemente os seus rebanhos. Na época, nós não quisemos impor nenhum ônus ao criador, na forma de chip, na forma de brinco em cada animal, identificação individual. Nós assumimos o compromisso de uma vez por ano manter atualizado o nosso cadastro de animais. O secretário alerta. A atualização do rebanho é importante para os próprios produtores, pois possibilita uma ação rápida nos casos de suspeita inicial de doenças nos animais. É uma ferramenta muito importante para que a gente mantenha uma vigilância permanente, total, sobre o nosso espaço paranaense. Para evitar o ingresso ou a disseminação de qualquer doença que possa afetar o nosso desempenho, manchar a nossa imagem, prejudicar negócios. Por isso, eu estou aqui conclamando você a que nesse prazo, 1º de maio a 30 de junho, faça a atualização do seu cadastro de animais. A atualização é simples. Você pode fazer diretamente no site da Adapar, você pode comparecer a uma unidade local ou regional da Adapar, você pode comparecer a um sindicato rural convenhado, a uma prefeitura convenhada conosco, você pode baixar o aplicativo gratuito da Adapar ou você pode até comparecer eventualmente aqui na sede da Adapar. É importante que você faça e faça no prazo. Aqueles que não cumprirem a exigência ficarão impedidos de obter a Guia de Trânsito Animal, GTA, documento que permite a movimentação de animais entre propriedades e para abate nos frigoríficos. A partir de 30 de junho, o produtor que não atualizar o rebanho estará sujeito a penalidades previstas na legislação, inclusive multas.